O uso de patinetes no Rio de Janeiro foi regulamentado em caráter experimental. Os patinetes só poderão circular em vias destinadas ao tráfego de veículos se a velocidade máxima permitida na rua for até 40 km por hora. O patinete não pode ultrapassar 20 km por hora. Não é permitido circular pelas calçadas nem nas vias exclusivas do veículo leve sobre trilhos. As ciclovias e ciclofaixas estão liberadas com velocidade de até 20 km por hora. Em vias fechadas para lazer, parques e praças, não será permitido ultrapassar 6 km por hora. Os usuários serão considerados iniciantes até a nona viagem. Até então, devem se deslocar a 12 km por hora. O uso de capacete é recomendado, porém não obrigatório. É preciso ter 18 anos para pilotar o patinete e o transporte de animais, passageiros e cargas foi proibido. Para estacionar, o usuário poderá utilizar calçadas com largura de pelo menos 2,5 m, sem obstruir a passagem para pedestres e somente utilizando a faixa junto ao meio-fio. Também é possível parar nos locais disponibilizados pelas operadoras do serviço. Para estacionar, o usuário poderá utilizar calçadas com largura de pelo menos 3 km por hora.